Olá ae, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Heart of Iron 4 aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, Jogando com a Itália, no último episódio, eu tive que refazer todo o save, né, porque eu tive problema, não todo, mas grande parte dele, porque eu tive problema, eu não tinha salvo, e agora a gente tá invadindo a União Soviética, tá bom, galera? Antes da gente continuar, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente ver mais episódios, e não se esquecer de me dar dicas de mods, porque a próxima série com certeza vai ser Jogando com algum mod, tá, galera? Beleza, nós estamos invadindo a União Soviética e estamos muito bem, obrigado, deixa eu dar uma olhada num bagulho ex aqui, eu quero ver isso aqui, União Soviética, como é que você tá, cara? Tá bom, mas tá ruim, né, tá ruim, mas tá bom, é aquela história. Velho, por que que vocês, por que que esses caras não entram, né, vai entender, meu Deus, entre aí, velho, tá zoando, entre contra a fucking União Soviética e vambora. Tá, o que que eu vou aproveitar, galera, eu vou aproveitar e justificar nesses caras aqui que tão longe, só pra eles entrarem, tomara que eles não entrem do lado do Japão, eu tô em guerra com o Japão, não, eu tô em guerra com a China, né, Só pra que eles não entrem do lado da China, eles entrem do lado da China seria ruim. Só pra que esses outros caras aqui não tem problema não, tá, por que que eu tô justificando? Ah, na verdade, o Afeganistão não precisa pra formar, né, eu tenho que justificar aqui na Irlanda, na Suíça, esses caras que eu tenho que justificar. Tá bom, a gente tá invadindo ali na velocidade da luz, me parece sensato ficar 800 divisões aqui paradas pra vigiar 3, me parece bem sensato, Parece que faz sentido, né, na minha cabeça faz muito sentido fazer isso. Ah, vamos fazer mais submarinos porque a gente pode, e vamos mandar aqui pros submarinos, perfeito, ok. Vocês querem entrar na minha facção? Não quero, ah, aqui é eu, eu e eu, versus vocês. Ah, a gente tá precisando aqui de borracha, sério. Basic Arm Protection, boa. Então, só me possibilita, por exemplo, cadê, aqui, vamos fazer um upgrade nesse cara, eu quero ir pra um... Ué. O melhor é que é esse Armor mesmo. Esse aqui cai pra 18, cai bem o custo de produção também, mas, mas tá bom. E é pra 6.50, esse aqui é 7.8, certo? Tá, esse aqui não é tão ruim porque derruba bem o custo de produção, certo? E eu ainda consigo melhorar aqui, então 7.5, 29 de Armor. Uau, Holy. Eu não posso salvar. Pô, Massive Speed, mal, maldito. Vem de Massive Speed, eu gosto. 29 de Armor. Tá, 29 de Armor me parece decente, né? Salvei, pronto, ok. Então esse é o nível 2, certo? Certo? Então você, cadê? A gente já te atualizou, ó. Vem pra esse aqui, beleza? Beleza, faz eles aí. O que que tá faltando? Nada, né? Good news, beleza, ok, só vai. Então a gente tem tanques ali mais poderosos agora. Beleza. A justificação pra conquistar aquilo ali fica boa. Vamos declarar a guerra nele simplesmente porque sim. Declara a guerra aí. Eu acho que ele vai entrar... Você entrou em guerra... Você entrou de que lado? É do lado soviético, hein, pô? Bom, foi do lado soviético, se eu não entrou, né? Beleza. Vamos com o Irã agora. Se bem que eu acho que eu vou ter que dividir esses caras com o Japão, né? Porque o Japão tá em guerra também. Oh, God. Bom, porque é coisa que a gente invade o Japão, né? É coisa que a gente invade o Japão aí e boa. O moço só vai. Como é que a gente tá de manpower? De péssimo a pior. De péssimo a pior. A gente tá de manpower. Pera. Nossa, chega pra cá. Essa outra linha aqui deletada. Beleza? Beleza. Então todos vocês entram aqui. Beleza? Tranquilo, né? Fechou. Ok. Linhas organizadas com sucesso. Cara, velho. Não é possível. Taca aqui, velho. Por que você não ataca esses negócios? Por que você não retoma aí? Pelo amor de Deus. Tá zoando. Tá. Eu posso chamar mais um carinha. Aparentemente meus carinhas estão morrendo aqui, né? Estão sendo assassinados. A gente tá fazendo governo de colaboração, né? De alguma forma tá funcionando. Tá em progresso, ó. Vai terminar em 25 de fevereiro de 43. Cara, não chega lá não, hein? Existe uma grande chance da União Soviética capitular antes. Uma enorme chance. Por que vocês pararam? Linha de ataque. Acabou? Vamos, velho. Taca aí. Tá zoando. Taca aí. Taca aí. Taca aí. Taca aí. Ela parou ali, velho. Por que que eu não tô indo? Assim, bacana demais, gente. Mas é assim... Só pra eu entender. Por que que a gente não tá avançando ali mais, hein? Pronto. Eu tô esperando esses lugares aqui ficarem organizados direitinho pra gente poder atacar isso. Tá bom. Entendi. Já que você insiste. E aqui em cima? What the fuck? Véi do céu. Que bug é esse? Deixa eu ver o que aconteceu, galera. Ok, galera. Eu organizei as linhas ali. De fato, era zoeira nas linhas ofensivas, né? Zoeiras nas linhas ofensivas, basicamente, era o que tava causando aquilo ali. Cara, eu preciso aumentar a minha posição de medium tanks. De alguma forma. Aumenta aí, porque ele tá precisando. Beleza. De novo, velho. Se vira. Defende seu lugar, hein? Beleza. A gente já pode declarar guerra em você? Já pode. Então, declara aí. Simplesmente porque sim. Beleza. O cara já entrou no combi-turn. Ok? What? De alguma forma, meu vassalo tá em guerra com o Iraque. De alguma forma. E é isso. O que eu posso declarar aqui? Let's go. 20 dias ainda. Meu Deus. Demora. Vou ver. Não. Não quero essas unidades. Thank you. Isso aqui é muito bom. A gente já tá no limite aqui. Tranquilo. A gente pode descer aqui mais. Perfeito. E vamos mudar isso aqui. Pra isso aqui. Legal. Como é que a gente tá de equipamento? Muito bem obrigado. Muito bem obrigado, né? É. Realmente equipamento não tá faltando não, galera. O que falta é meu preciosíssimo manpower. E esses caras aqui atacarem também. Falta um pouco. Se esses caras aqui atacassem, ia ser uma maravilha. Se esses caras aqui atacassem, galera. Nossa, ia ser bom demais. Bom, deixa eu ir. Eu declaro a guerra em você, né? Eu vou declarar nesse cara aqui também. Vamos justificar aqui na Arábia Saudita também, simplesmente porque sim. Irá que a gente se juntou com o Comiton. É, parece uma boa ideia. A União Soviética parece que vai segurar todo mundo. Justo. Parece uma ótima ideia isso. Tá sobrando fábrica. Sério? Cadê? Não. Tá sobrando isso aqui. Tá. Vamos pegar aqui Suparino. Desce nos Suparinos. E é isso. Let's go. Mais uma guerra pra gente declarar. Vamos declarar aqui contra a Arábia Saudita. Colais. Vamos ter na mesma hora, né? Tranquilo. Vamos com o Man agora. Perfeito. Colocando a galera aqui na guerra, né? Ai, velho. Sério que eu vou ter que microgerenciar isso aqui? Fora que os caras tão morrendo aqui, né? Com falta de Supply. Basicamente, Supply não chega ali. Deixa eu ver uma coisa. Agora a gente tem carrinho entregando, não tem? Trucks. É, tem. Aqui realmente não tá chegando porque não tá chegando. Yep. Exatamente isso. A gente precisa de mais uns hubs aqui de entrega. Por exemplo, esse. Tá. Então, por que raio de motivo a gente não tá conquistando isso aqui? A galera tá zoando, pô. Deixa eu microgerenciar isso aqui porque senão a gente não vai, galera. Pronto. Ganhamos o hub ali de entrega de Supply. Aquilo ali já vai me ajudar. Deixa eu ver se tem outro por aqui. Deixa eu ver. Não. O próximo hub é aqui embaixo. E tem esse cara aqui. Tem um cara ali. Que a gente já deveria ter pego. Vou pegar ele aqui rapidinho. Isso aqui também vai nos ajudar a... A bater, né? Pera aí que eu já mexo com você. Você venha pra cá e pra cá. Você venha pra cá. Perfeito? Perfeito. Ok. Tá. Vamos pegar isso aqui. Depois a gente tem que pegar Night Vision. E deixa eu trocar... Vou trocar tudo de uma vez por equipamentos mais novos. Beleza? Beleza. Só vai. A gente ativa com o Oman. Cabo. Perfeito. Vamos declarar a guerra em Oman. Oman, let's go. Declaramos a guerra em Oman. Entrou com o interno na mesma hora. Agora, Yemen. It's time. Perfeito. Vamos justificando aqui, galera. Beleza. Acho que agora eu tenho uma chance, né? De... Alguém pega isso aqui. Pelo amor de Deus. Por que você fica olhando, velho? Eu não entendo. Sério. Eu... Eu... Eu não entendo. Deixa eu pegar esses caras. Vocês vão atacar nessa direção. Beleza. Só vai. Agora foram, né? Agora se moveram. A gente capturado. E aí? Ah... Eu não consigo... Eu não consigo te resgatar, não. Será que ele pode... Se... Se buscar? Tentar, né? E aí, ô Yemen? Como é que tá? Preciso declarar a guerra em você. Depois a gente precisa declarar a guerra na Suíça. Ainda falta a Turquia e a Albânia, né? Ainda falta a Turquia e a Albânia. Então, aliás... Ah, já é Manpower, né? Flexible Line. Muito bom. Vamos pegar isso aqui agora. Pronto. Quanto tempo? Yemen. A gente já pode declarar. Vamos declarar. Perfeito. Declaramos. Maravilhinho do... Albânia. Aliás, Albânia eu ainda tenho coisa. Vamos Suíça. Eis a questão, né? Será que a Suíça vai entrar no Comitern? Porque seria bem bizarro, pra ser muito sincero. Seria bem bizarro. Só vai. Deixa eu, inclusive, fazer uma linha de ataque só pra esses caras aqui. Beleza? Beleza. Pronto. Você, por favor, pega isso aqui. Porque quatro divisões paradas aqui, olhando pra isso aqui, não vai rolar, né? Quatro divisões olhando pra aquilo ali. Não vai rolar. Só vai. Foi. Perfeito. Ah, você me dá... Não tem. De... Já foi. E aí? Tá. Dirrupa isso aqui, por favor. Perfeito. A gente pode declarar na Suíça. Declara aí. Deixa eu ver se ela vai entrar no Comitern. Obviamente vai. Ah, é muito da hora isso. Ah, vamos declarar aqui na Suécia. Pera. Antes de declarar na Suécia, eu quero olhar uma coisa. Eu quero olhar uma coisa. Ah, acho que é aqui, galera. Não. É aqui. Tá bom de era, né? Deixa eu achar aqui se a Suécia é uma Great Power, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu não vou poder justificar na Suécia agora, tá? Porque senão eu tenho que capturar ela. A gente pode justificar na Finlândia. Pelo menos que a Finlândia eu vou ter que colocar um exército ali. Mas a gente move um exército pra lá e... A gente pega o exército aqui do Raik. E bota lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Raik, você não tá na guerra? Você tá, cara. Você realmente só não quer me ajudar, né? Adoro meus puppets. Sempre muito úteis. Ah, me parece uma boa ideia. Quinze caras parados aqui, olhando pra isso aqui. Parece uma ótima ideia. Ah, parece uma ótima ideia. Ah, você deve estar pra capturar na União Soviética. É, falta pouco. Beleza. Advanced Armor Protection. Vamos pegar o último aqui, simplesmente porque sim. A gente pode. E aí, meus queridos. Como é que tá isso aqui? Tá indo, né? Pelo menos agora eles estão atacando. Legal. Ah, tá. A gente precisa declarar essa guerra aqui. Eventualmente. Uh, esqueci de colocar exército aqui, né? Isso aqui pode ser problemático. Deixa. Deixa eu dar deploy aqui. Pera aí. Deploy aqui. Bota o C aqui. Bota um comandante aqui pra o C. Ah, bota uma cor. E faz uma linha aqui. Nossa, galera. Eu mandei mal aqui. Mandei mal porque eu tô perdendo a área core minha. Entendeu? E perder a área core não é interessante. Perder a área core nunca é interessante. Mandei muito mal. Pelo menos agora o Hiker tá fazendo alguma coisa, né? Velho, eu vou ser capitulado se eu continuar nisso aqui. Pera aí. Ah, você me dá as suas forças. Obrigada. Obrigada. Podem vir pra cá. Beleza. Beleza. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Deveria ter pensado um pouquinho no que eu tava fazendo, né, galera? Deveria ter pensado um pouquinho no que eu tava fazendo. Mas beleza. Aquilo ali já segura. Por mais que eles queiram fazer zoeira, hein? Acho que isso aqui já segura. Tranquilo, tranquilo. É de boa, né? Velho, os caras tomaram Veneza ali, ó. Zoeira. Uh. Ah, eu não tinha declarado na Finlândia. Mas tudo bem, tudo bem. Não declarou na Finlândia. Faltou a Albânia também, mas tudo bem, né? Hora do Tratado de Paz. Aquela hora mais triste do universo. Mas vamos fazer ela aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Tratado de Paz feito. Vamos dar dano aqui. Vamos tentar mostrar o que a gente fez aqui pra vocês, né? Calculando os efeitos aí. Leão Soviética ficou grandona agora. Olha que a nossa. Cara, tem tanto tubo aqui no meio da União Soviética. Tá bonito demais, né? Fala sério. Olha isso aqui. Beleza. Deixa eu pausar isso aqui. Ok, ok. Vamos começar a dar Manage Subjects. Eu quero sim anexar esses caras. Vamos anexar Romênia primeiro. Acho que pode ser. Acho que pode ser. Como é que essa Romênia aí? A gente precisa anexar esses caras aqui. Não tem muito o que fazer. Pra isso eu preciso de pontos. De poder político. Vou tirar surpresa aqui. A todos esses caras eu quero devolver. Se não me engano, a gente tá comprando coisas de você, né? Vou parar de comprar de você. Vou comprar aqui da União Soviética. Beleza. E agora, galera, eu quero ver aqui o que falta. Pra gente formar nosso maravilhoso. Falta a Albânia. Falta algumas coisinhas aqui, né? Beleza, ok. O que eu quero fazer, galera? Eu vou pegar esses quatro... Na verdade, você. Que ignorância. Não preciso disso todo. Tá, mas whatever. É o que a gente tem pra hoje. Eu quero vocês e vocês aqui. Ops. Vamos fazer a linha aqui. Perfeito. Para você, 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 você. Ok. Beleza? Beleza. Então vocês vão atacar... Nessa direção. Beleza. Vocês vão atacar nessa direção. Ops. Não, ok. Pronto. 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 Beleza, beleza, né? Ok. Além disso, eu vou precisar provavelmente de um exércitozinho aqui ao redor. Pra atacar esse cara. Legal. E provavelmente eu vou precisar de um cara aqui na frente também. Pra avançar nessa direção, certo? Certo. Bem como seria interessante se você não tá posicionado, né? Você se posiciona aqui. Pra atacar nessa direção, ok? Pra cá. Você se posiciona aqui. Pra atacar nessa direção. Perfeito. E você, por enquanto, não faz nada. Fica quieto aí. Legal. É isso. Tá? Deixa esses caras se posicionarem. Eu preciso declarar guerra contra você. Eu preciso declarar guerra contra você. Por algum motivo. Eu não consigo. What? Ah. Vou justificar agora em você. Vai demorar 10 dias. Ok. Se eu for justificar contra você, demora quantos dias? 30 dias. Por algum motivo. Tá bom. Então, vamos começar a justificar aqui contra a Suécia. A Finlândia, eu preciso declarar guerra nela. Então, deixa as coisas acontecerem. Deixa a galera se posicionar pra gente declarar. Quanto tempo eu tenho pra declarar guerra na Finlândia? Isso é um fator importante. 7 de abril de 43. Tá bom. Eu tenho um tempo aí. O que você está me mandando? O que está faltando aqui? Uh. Medium Flame Tank. Uau. Realmente está faltando, né? Uau. Tá bom. Nossa produção ali está bacana. Nossa produção está bacana. Faz mais aí. Então, vai. Pronto. É isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente vai tentar anexar quem a gente precisa anexar. Atacar quem a gente precisa atacar. Enfim, né? Um abraço do Aka. E... E até mais. Tchau, tchau. Tchau.